Música Ai, irmão, você... Ai, tô com fome Também, também tô Opa, também tô Será que tem alguma coisa por aqui? Gente, eu achei a geladeira Vamos lá Vem, irmão Abre logo, Miguel Vai pra lá logo, Mouse Já tô indo Vai, pronto Agora é só vocês divertirem Eu vou ficar aqui, dormindo Pô, menor amor, paz Uou, Biggie, você vai ficar aqui? Sim, eu vou Ah, tá Só que tem alguma coisa Olha Olha a quantidade de comida Que tem por aqui Uou É o primeiro Olha, a nossa Iago, não come Por que não? Porque a nossa é muito dura Ah, tá Então eu vou O que é isso? Uou O que é isso? Opa, opa Eu sei por que podemos beber Hum, é frio É, refil Ok Eu primeiro Hum Agora você Ok Ok Ai, já tô cheio Agora eu vou sair Ah, tá Ai, ai Acho que eu bebi demais Você tomou um enteiro? Ah Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pé, pé O cara tá esperando Nossa Isso quase é Desperdiços de comida Ok Ela tá no carro Uuuh Uuuuh Uuuuh Ok Já que todo mundo tá aqui Vamos lá Ai Uuuuh E tudo vai ser Tudo vai ser Não Uuuuh 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 Que essa beleza Eu já vou descer Uuuuh 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 Vou é organizar essas coisas Porque Eles só fazem Eles só fazem É desperdício de comida Desperdício Uuuuh Uuuuh Vou fechar aqui Uuuuh 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 E aí menor Vamos celebrar Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh A CIDADE NO BRASIL